Em meio à pandemia da Covid-19, Superior Tribunal de Justiça determina que bebê saia de abrigo e fique com o casal interessado na adoção. Depois que a criança de oito meses foi levada para o acolhimento, a família que vinha cuidando dela desde o nascimento, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo para retirá-la do abrigo. Porém, a corte negou o pedido por entender que estavam tentando burlar o procedimento de adoção previsto na legislação brasileira. No STJ, o casal alegou que o bebê tem problemas respiratórios e pode ter sérios danos à saúde se contrair o novo coronavírus. O relator-ministro Vilas Boas Cueva destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o melhor interesse da criança e que a família tem buscado regularizar a guarda provisória do menor e, por enquanto, não há nada que a desabone. Com isso, o bebê vai ficar com o casal até a conclusão das ações de guarda, de acolhimento institucional e de adoção. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, lá no seu artigo 98, ele nos diz que qualquer medida deve ser tomada a fim de resguardar os interesses do menor em casos onde isso é necessário.